Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. O dia mau, meu Deus me guardará, em Sua tenda me esconderá. E sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, Tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei, pra ver todo o bem do Senhor em minha vida. Em Te esperarei. Em Te esperarei. Uma coisa peço a Ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em Tua casa habitar, todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau, meu Deus me guardará, em Sua tenda me esconderá. E sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, Tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei. Sei que viverei, pra ver todo o bem do Senhor em minha vida. Em Te esperarei. Em Te esperarei. Em Te esperarei. Em Te esperarei. Levante as Suas mãos ao Senhor e cante. Em Te esperarei. Sei, oh Senhor, eu sei. Em Te esperarei. 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 Sei, não me deixarás.